no meio Fábio deu um tapa na bola, coloca a velocidade aparece o Vitelo marcação é dura vira, fica de frente, pra jogar já na área o passe na entrada da área, vem a finalização tem desvio, tem desvio GOOOOOOOL é Grêmio é Vitelo sem querer também vale a posição era legal ele tentou o domínio a bola escapou, até porque não era um passo era uma tentativa, imagino eu, de finalização acabou surpreendendo toda a defesa, que não acompanhou a movimentação em diagonal não